Olá, em reunião com o Ministério do Desenvolvimento Regional para apresentar as análises das propostas de reforma tributária contidas no projeto de lei PL nº 3.887 e na proposta de emenda à Constituição PEC nº 45, a CNC, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, enfatizou a necessidade de se analisar a manutenção dos incentivos para as áreas de livre comércio, as AUCS, e a Zona Franca de Manaus. Com as propostas em tramitação no Congresso Nacional, uma das principais vantagens comparativas das AUCS e do Polo Industrial, o tratamento diferenciado na cobrança de impostos, pode ser eliminada. O assunto foi debatido por videoconferência no dia 14, entre representantes da CNC e Adriana Mello, diretora de Desenvolvimento Regional e Urbano do MDR, Ministério do Desenvolvimento Regional. Ela se mostrou favorável à manutenção da Zona Franca de Manaus e seus incentivos, assim como de todos os instrumentos de desenvolvimento regional. Para o presidente da CNC, José Roberto Tadros, um olhar direcionado aos benefícios e resultados positivos gerados para o Brasil pelo modelo criado pela Zona Franca de Manaus e também pelas áreas de livre comércio, voltadas para a promoção do desenvolvimento dos municípios de fronteiras internacionais, localizados na Amazônia Ocidental e em Macapá e Santana, no Amapá, mostra a importância desses instrumentos para um crescimento mais equilibrado do Brasil. Tadros defendeu que a reforma precisa incluir a manutenção dos incentivos que ajudem a atrair capital para as regiões menos desenvolvidas do país, reduzindo as desigualdades regionais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto